Música Música São os motores porque neste domingo está acontecendo mais uma etapa do campeonato sul-americano de jet ski e a final também do campeonato gaúcho É um clima muito legal, a gente está nesse momento aqui perto do restaurante Caizinho, onde tem essa visão completamente privilegiada, onde a gente pode ver as tendas, os patrocinadores, ao fundo da Tônia Gusvilha também trazendo todos os detalhes e aqui atrás o pessoal passando, o pessoal do JET passando já, disputando mais uma etapa, vai ser assim durante todo domingo, foi assim também durante todo sábado, com destaque também na Rádio Araújo, os netos perigos do campeonato vem conquistando cada vez mais apoiadores e a gente tem o prazer e o privilégio de contar essa história pra vocês. O malandro da prova, após todo esse sucesso, durante todo o campeonato gaúcho JET Ski, foi um ano especial, Merti, né? Foi realmente muito bom, só tenho a agradecer a Deus, a minha família que está tendo que eu acho, e é o meu preparador, né? Mais um, deixando o JET, tome, vai então o resultado. Como é que era a sua rotina de treino pra chegar nesse nível? No carnalho eu vou me policiando agora pra você treinar mais, eu não tinha muito hábito de treino, mas no momento que eu resolvi encarar o JET Ski e a diferença, pra eu tirar a diferença de competir contra homens, então eu tenho me esforçado bastante, tentando ter uma rotina mais diária na academia. O apoio da família também é fundamental, né? Fundamental, meu marido, Daniel, eu sempre junto, minhas filhas, Nicole e Antanela, é isso aí, é o que vale, representando as mulheres, né? A gente pode, que a gente é capaz, vamos lá, mulherada. E o balanço sobre essa prova aqui em Guaí vai estar no mercado? Luciano, bom, rende. Pois é, né? A prova iria ser em Porto Alegre. Como é que tá, Luciano? Não tá no gris também, que eu tô se relacionado aqui. Tudo de bom, a torcida, a minha do dia tudo a favor pra ter alcançado esse resultado. Pra realizar um recado pras mulheres que sonham em pilotar, sonham em competir, pensam que não são capazes. É, tô aí a prova de que a gente é capaz, né? Aprendi a andar de jet o ano passado, tô competindo só com homens e esse ano campeã gaúcha. Não, é muito legal. Vamos lá, mulherada, né? A gente é capaz. Ó, pode usar lá direto. O balanço dessa prova de Guaí vai dar do Rodrigues, um dos maiores campeões aí do jet ski. Estamos aí pro segundo dia, segundo as baterias, etapa final do campeonato gaúcha. Música, segunda etapa sul-americano, bombe na minha categoria, do bairro ativo, 14 sets. Conseguimos ganhar primeiro, vamos brigar tudo dia. E hoje temos que chegar primeiro, João. É isso aí. Rodato, e tua posição sobre agora o acompanhamento do Globo Esportes, da grande mídia, vindo mais acompanhar esse esporte tão bacana, que tem tantos nomes internacionais. Qual a tua opinião sobre isso? Cara, esporte é uma coisa de vantagem, une tanto para os pilotos de família, não tem porque não ser mais valorizado pela, não só pela imprensa, mas até mesmo pela apoiadores. É hora de aliviar pelo daí, olha quantos equipamentos. Esporte é vida, acho que todo o apoio que vier é muito bem-vindo. Agradecemos todos que quiserem apoiar aí e incentivar para que esporte cresça cada vez mais. E a tua expectativa para 2019, para a organização dos campeonatos, que tu é um colaborador também, um ajudante aí? 2019 está previsto ter cinco etapas do Gaúcha. A primeira etapa, a previsão, é ser no litoral norte, ou em Xanguilá, ou em Capão da Canoa. E as demais etapas do interior do estado aí, a grande final provavelmente em Guaíba novamente. Nosso esporte, ele é muito competitivo, ainda mais na minha categoria aspirada, nossa. Tem vários pilotos, tem o terceiro campeão do mundo que corre conosco, que é o Dado. Tem o João Mateus, que é um baita campeão, ganhou um monte de coisa. E o Nelinho também, que é campeão mundial. Para mim é uma enorme satisfação correr com eles e participar de um evento desses. Almoçou, 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 almoçou. Muito legal, muito legal, fico muito feliz por tudo, assim, por tudo que aconteceu. A gente não tem muito apoio, é só com nós que a gente conta mesmo, com a família. E foi muito legal, muito sofrido e muito bom. Foi a projeção agora para 2019, da continuidade dos campeonatos. Vamos, vamos ter continuidade dos campeonatos. Tem o Sul-Americano que está em andamento agora, a gente vai ver se vai, a outra etapa é no Paraguai e a gente vai seguir, né, para ver, continuar essa trajetória aqui e acompanhar os campeonatos. A gente está aqui mais um ano, né, Guaíba, prosseguindo a cidade de fisiologia de esquina, é um suporte que vem para o mundo bastante, e estou muito feliz, né, a gente ontem teve uma queda, na realidade, na largada da Stock, que é a nossa academia, e que a gente ganhou o campeonato brasileiro, esse ano, ficamos ansiosos na Academia Internacional da Guaíba. Chegamos no Mundial direto aqui para Guaíba, nos Estados Unidos, estamos aqui, a cidade sempre maravilhosa, o sol sempre acendendo muito bem, o campeonato está lindo aí, bastante pilotos, bastante pilotos, o pessoal evoluindo bastante, o público aí está aparecendo, e é muito divertido o evento. Evento que está crescendo, né, Thiago? Com certeza, a gente estava com saudade até, a gente gosta da Guaíba, que é uma cidade muito próxima de casa, a gente é de Canor, Guaíba, a gente é de Porto Alegre, a gente é de Canoça, e é uma cidade vizinha, né, a gente sempre muito bem acolhida aqui, eu acho que desde 2014, 2015, que não tinha campeonato aqui, muito legal que a gente voltou para Guaíba, está de volta aqui com a gente, e a gente se sente sempre muito feliz. Agora, Thiago, a gente passou por Pelotas, a Praia do Laranjal, Nicolau Verdeiro, chega em Guaíba, e a gente vê diversos pilotos com renome internacional, como é teu caso, que compete pelo mundo inteiro, tem sucesso aí pelo mundo inteiro. Como é que tu avalia o nível do Rio Grande do Sul nesse campeonato de jet ski? Cara, a gente, não é à toa que, é tido não só aqui no Sul, mas no Brasil inteiro, o Rio Grande do Sul é o tipo do celeiro do jet ski no Brasil, né. Sempre foi muito respeitado, nossos pilotos aqui, porque saíram, não é um ou dois, é, alguns pilotos campeões do mundo saíram daqui no Sul, e a gente está evoluindo de novo, a questão, todo esporte, esporte e motor, ele praticamente anda mais ou menos junto com a economia, né, a gente não pode desnivelar isso. A gente teve uma queda no esporte nos últimos dez anos, se a gente for ver, de forma global, assim, mas eu acredito que esteja crescendo de novo, a gente pode ver até pela raia que está hoje, a gente tem mais de 50 pilotos inscritos, vindo no Campeonato Gaúcho, linkado, sul-americano, então eu acredito que esteja crescendo muito, e uma resposta disso é o Campeonato Brasileiro, né. Nossa, praticamente todas as categorias que tiveram gaúchos ou foram campeões ou vice, então os gaúchos estão muito bem, eu estou muito feliz por todos, até porque tem muita gente que está começando no esporte, a gente já está aí, uma carreira no esporte há mais de 15 anos, e tentando ajudar todo mundo a ter esse crescimento aí, para melhorar cada vez mais. Aventura, adrenalina e muita emoção, assim foi marcado o final de semana em Guaíba, em mais uma etapa do Campeonato Sul-Americano e final do Campeonato Gaúcho de Jetski. Vamos conferir, a partir de agora, alguns dos resultados. Na categoria Ski Light, primeira colocada, Simone Zanotti. Na segunda posição, ficou Lucas Cobalchini. Na terceira posição, Felipe Carlotto. E na quarta posição, Marcelo Kiper. Na quinta posição, da categoria Sky Light, Leonardo Gomes. Já na categoria Ski Stock, Christian Taubi, na primeira colocação. Na segunda posição, Sérgio Gomes. Terceira posição, ficou com Rogério Schreder. Na quarta posição, Simone Zanotti. Na quinta posição, Adhemar Fuch Jr. Na categoria Ski Pro Master, primeira posição, com Sérgio Gomes. Segunda posição, com Rogério Schreder. Na terceira posição, a menina Simone Zanotti. Na quarta posição, Adhemar Fuch Jr. E na quinta posição, Marcelo Kiper. Na categoria Ski Open GP, primeira colocação, Sérgio Gomes. Segunda colocação, Christian Taubi. Na terceira posição, Rogério Schreder. Na quarta posição, Adhemar Fuch Jr. E na quinta colocação, Lucas Cobalchini. Nós tivemos também, na categoria Turbo GP, primeira colocação, com Jonathan Velay. Segunda posição, com Thiago Gatens. Terceira posição, Leandro Chiatoni. Quarta posição, Ismael Gatens. Que é o irmão, né? Do Thiago. Na quinta posição, Rodrigo Zotto. É assim ficou a categoria Turbo GP. Na categoria Blaster, Leonardo Zamboni, na primeira posição. Segunda colocação, ficou com Thiago Thompson. Na terceira posição, Felipe Carlotto. Na quarta posição, Rogério dos Santos. E na quinta posição, Gustavo Azeredo. Também teve uma premiação especial para Maria Helena, com uma participação especial. Na categoria Endurance Aspirado. Primeira posição, ficou com Diego Coronado. Na segunda posição, ficou a dupla João Matheus e Lourenço Lumens. Na terceira posição, Tado Rodrigues e Rogério Schreder. Na quarta posição, Emerson Carpes e Nélio Azeredo. Na quinta posição, Angelo Torxson. Também, justamente, nesta categoria. Junto com Fuga, na Endurance Aspirado. Seguindo para a categoria Turbo Stock Open. Primeira posição, com Jonathan Velay. Na segunda, Ismael Gatens. Na terceira, Leandro Chiatoni. Na quarta posição, Edgar. E na quinta, Jonathan Pérez. Já na categoria Turbo Stock. Primeira posição, também, com Jonathan Velay. Segundo, com Ismael Gatens. Terceira posição, Leandro Chiatoni. Quarta posição, Edgar. E na quinta, o Jonathan. Na categoria Turbo Stock Pro. Primeira posição, Ismael Gatens. Segunda posição, Rodrigo Dotto. Na terceira posição, Israel Pereira. Quarta posição, Cesar Martinez. E na quinta, Lucas Bianchi. Na categoria Turbo Stock. Primeira posição, Luciano Cazon. Segunda, Diego Coronado. Terceira, Angelo Torquissen. Quarta, Luciano Vonch. Na categoria do Sudamericano. 250. Dado Rodrigues, primeiro colocado. Angelo Torquissen, na segunda posição. Terceira posição, com Thiago Thompson. Quarta posição, com Nelly Azevedo. E quinta posição, com Marco Antônio Regis. Já na categoria Sudamericana 160. Primeira posição, com Jefferson Sampaio. Na segunda, a menina Helena. E na terceira, Thiago Thompson. E na categoria Endurance Turbo. Jonathan Veloy ficou na primeira posição. Jonathan Pérez na segunda. Leandro Chiatoni, na terceira posição. Junto com Valnei Chiatoni. Na quarta, a dupla, Luciano Cazon e Lucas Bianchi. Na quinta, Rodrigo Dotto, junto com Daniel Toaldo. Movelaria Campus. Você planeja, nós executamos. Móveis sob medida para sua casa, trabalho e dia a dia com qualidade primeira linha. Ambientes que refletem sua personalidade. Quer conhecer mais? Siga nossa página. Facebook.com.br Contato Movelaria Campus. A sua casa vai ficar ainda mais linda com a Movelaria Campus. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp. 99695 0725 Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A padaria e confeitaria Polakitos agora está de casa nova. Vai ficar localizada na Avenida Assis Brasil. Um prédio amplo, atendendo o tapense com o mesmo carinho e com a mesma dedicação. Um novo prédio, mas com o mesmo estilo e o mesmo carinho com os tapenses. A partir de agora quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta. Anote o telefone e WhatsApp 99677 8480